Música Música E a falta de matéria Música Maconha Vou conversar aqui com o Cabal Buquerque que é o comandante da força tática que pertence ao 2º Batalhão de Polícia Militar a respeito de uma apreensão de uma grande quantidade de maconha, isso aí, cara Isso estava fazendo patrulhamento no País da Rosa, nos deparamos com essa pessoa que já havia denúncio popular e estava naquele local praticando o crime de venda de droga, né? Fizemos abordagens e ele não estava o entorpecendo ele estava comercializando Ele apresentou reação na hora da prisão? Não, não houve reação pegamos a quantidade de droga, né? o material que ele usava para embalar também para pesar então você me sentia a denar para fazer o procedimento A droga estava escondida em qual parte da casa? Da residência dele mesmo? Uma quantidade de droga estava enterrada e outra quantidade estava no cúmulo da casa dele A primeira vez que ele é preso ele informou ali? Isso E vocês continuam o trabalho? Ele já é conhecido, né? Pela prata de tráfico a gente já sabia que ele já vendia droga há um certo tempo porém não tem flagrante, né? Não tem a certeza O senhor recorda o nome da rua lá do parque O tem ninguém Tem ninguém A rua da Galeria Isso Ok, obrigado, cabo O senhor, 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 o senhor